Qual é a melhor parte de uma conexão, de uma prece ou de uma oração? Sim, tem uma melhor parte? Tem. Eu vou falar sobre isso e pode ser que você esteja desperdiçando... Pode ser que você esteja desperdiçando... A pessoa parece um cachorro com gripe. Parece que você esteja... Pode ser que você esteja desperdiçando a melhor parte, a cereja do bolo de uma oração. É isso que eu vou falar agora. Solta a vinheta para mais um Mistérios da Alma. Olá, sou o Bruno Gimenez. Seja muito bem-vindo a mais um Mistérios da Alma, Espiritualidade na Prática. Comigo, o Bruno Gimenez e a cabrinha Juliana, que é a produtora, redatora, organizadora e quem manda nesse programa. Juliana é a cabeça do processo e por isso que ela participou aí. Ela fez de tudo para se tornar... para não se tornar pública. Ela fez de tudo, mas não teve. O brilho interno da Juliana, a luz que ela emite foi maior que ela e ela virou uma celebridade. Então, Juliana é nossa consultora, nossa coach, nossa orientadora. E a Juliana viu que as pessoas estavam percebendo, estão entendendo cada vez mais que prece, conexão, oração, é um processo que todo mundo faz. E esse processo significa o quê? Vou elevar o meu pensamento a algo mais leve. E esse algo mais leve que eu me elevo, me deixa leve em tudo. Em outras palavras, é quando eu mudo a frequência do rádio de uma estação para outra com músicas melhores. Isso é prece, oração, conexão, que você pode fazer de vários jeitos. E várias outras práticas produzem o mesmo efeito da oração. Como, por exemplo, você receber um passe magnético. Como, por exemplo, você fazer uma meditação. Como qualquer arte que você pratica com o seu poder pessoal, 100% autônomo, sem depender dos outros, que você faz para melhorar sua vibração. E todo mundo que participa do canal Luz da Serra, conhece o Chamado da Luz, ou todos os trabalhos que eu faço, sabem que eu brinco pra caramba, eu zoio pra caramba, mas uma das coisas que eu não abro mão é de fazer a minha conexão. E por que que eu não abro mão de fazer a minha conexão? Porque eu já faço tanta caca... Que eu não posso falar. Se eu estivesse em outro lugar, poderia dizer. Eu faço tanta caca já, na minha vida, nas minhas emoções, coisas que não faz mal para ninguém a não ser a mim, coisas que eu falo para os outros, emoções que eu sinto. E uma das coisas que me muda tudo é fazer a conexão, a prece, a oração. E eu ensino um jeito de fazer através da conexão de quatro etapas. Eu falo sobre isso em todos os conteúdos que eu desenvolvo há muito tempo, nos meus livros e tudo mais. Enfim, eu acho que isso não precisa provar para ninguém, até porque todo mundo sabe que de um jeito ou de outro isso funciona. Mas qual que é o grande lance que você não pode desperdiçar? Que esse é um vídeo para você prestar atenção nisso. Hoje eu ensino a conexão de quatro etapas. Primeiro, você se concentra, respira, relaxa profundamente. Eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui em algum lugar o link do videozinho da conexão de quatro etapas. Juliana, coloca para mim em algum lugar aqui, para quem quiser saber como é que é a conexão de quatro etapas, que eu ensino que já, mais de um milhão de pessoas já fizeram a conexão de quatro etapas. Então, olha só. Primeiro, se concentra numa energia de agradecer, agradecer, agradecer. Segundo, você emite a intenção de que essa energia de gratidão que você ancorou, ela é mandada para mais pessoas que estão na mesma frequência que você. Aí você sente que o campo de energia se expande, porque você intenciona a força do campo para mais pessoas. Terceiro, quando o campo de energia está grande, está intenso, está verdadeiro, está forte, você intenciona que essa luz vai para as causas do mundo. Zonas de guerra, de conflito, de refugiados, hospitais, pessoas do mundo, que não tem nada, tem uma ligação íntima com você. Quarto, aí você vai pedir para você coisas suas, coisas suas. Essa é a conexão de quatro etapas. Você pode fazer Pai Nosso, Ave Maria, uma meditação, qualquer que seja a sua prática. E aí vem a melhor fase de uma conexão, que é quando as pessoas não estão aproveitando direito. E aí você tem que prestar atenção, prestar atenção, prestar muita atenção. Mas calma, tá bom. Então você tem que prestar muita atenção. Muita. Calma, calma. Quando você faz a conexão, quase todo mundo tem dificuldade para se concentrar, dificuldade para relaxar, e aí faz a conexão. Termina a conexão, que é quando você aplicou a sua intenção, falou o que tinha que falar, rezou o que tinha que rezar. Aí vem o segredo número um para você começar a ficar mais, com mais inspiração. O segredo número um para você começar a perceber mais você, a sua vida, e ampliar o seu sentido para ter mais ideias, para ter mais ideias prósperas, para sentir mais o que está certo e o que está errado na sua vida, para ter o seu sentido trabalhando para você. A dica número um é, quando terminar a sua prece, oração, conexão, meditação, seja lá o que for, que for um exercício de se concentrar com a sua energia pessoal mais elevada, o que você faz? Vamos supor, eu acabei de terminar a minha conexão, o que eu faço? Espero. Simplesmente espero. Terminou agora? Estou sentadinho lá e espero. Acabou? Acabou? Não abre os olhos. Acabou? Acabou? Espera e fique dois minutos, até três se possível, só recebendo a emanação de tudo que você criou. Acabou de meditar, terminou o exercício, conduzido, vamos supor. Espera. Acabou de fazer uma prática, um exercício, um relaxamento, uma meditação, uma oração, Pai Nosso, Ave Maria. Mantenha os olhos fechados e espera. Agora, é este o principal momento de receber vibrações e muitas pessoas desperdiçam. Parece tão simples, né? Parece tão tolo, mas faz. Faz toda a sua conexão. Terminou a conexão, não volta. Não abre os olhos e já sai fazendo as coisas. Dedica dois minutos, dois, é sério, não é força de expressão. Dois minutos, mais ou menos, para você parar e ficar de olhos fechados recebendo essa vibração. Vai fazer uma super diferença na sua vida? Você vai começar a perceber que aquela sua sogra nem é tão ruim assim. É você que está sendo menos amoroso com ela. Você vai começar a perceber que esse teu trabalho é uma desgraceira, que você tem que mudar. Você vai ter insights. Você vai começar a perceber que aquele teu amigo não é tão amigo assim. Ele está querendo saber das tuas coisas. Você tem um amigo com um zoião em cima de você que você não percebe. Ele acha que é teu amigo, mas não é nada. Você vai começar a perceber as coisas que não estão legais. Você vai começar a sacar que a sua mulher não está tão feliz assim. Que você precisa cuidar mais daquele corpinho lá. Você vai começar a sacar que o seu marido tem coisa errada com ele. Eu vou chegar, vou conversar. Não sei. Acontece alguma coisa que você começa a perceber além do alcance. Lembra do Thunder? Thunder! Thunder Cats! Espada Justiceira! Dê minha visão além do alcance. Ih, tem um monte de gente que nem lembra disso. Mas eu sou dos Thunder Cats ainda, dos anos 80. Você vai ter visão além do alcance. Se você simplesmente terminar a sua prece e esperar. Um, dois minutinhos ali. Ah, Bruno, vai vir resposta? Vai vir um ser falar comigo? Vai! Pode ser que o porteiro toque a campainha e fala, Fulano! Tem muita coisa? Um ser. Mas tirando essa piada que não colou, você entende o seguinte, você vai sentir percepções, intenções. Tua alma, tua energia vai falar contigo. Você vai começar a se conhecer e saber quem é você. Espero que você tenha gostado dessa dica e espero que você teste. Faça o teste. Faça você. Como dizia Sai Baba, me questione, mas faça isso com o seu coração. Te questiona, usa, testa, que faz a diferença. Eu conheço um monte de técnicas. Eu venho usando elas para mudar a minha vida e ajudar a mudar a vida dos meus alunos e dos meus seguidores também. Tenho certeza que se você começar a aplicar na sua vida, você vai ter um arsenal de ferramentas, um arsenal de armas incríveis para viver a vida que você sempre sonhou. Se você gostou desse vídeo, se tem achado eu bem queridinho, tem ajudado a sua vida, dá um gostei, dá um curtir. Mas se você quiser reclamar, falar, fica aqui embaixo, que às vezes os comentários dê para isso mesmo. E aí você está em casa, e fala o que você quiser também. E aí está tudo bem. Mas eu quero dizer a você, que se você gostou e quer receber mais um monte de vídeo, eu tenho mais duzentos e poucos vídeos todos os dias para fazer para você, o único jeito de você ser notificado é se inscrever aqui num solzinho. E você clica ali, se inscreve, faz parte dos inscritos do meu canal do YouTube. E se você está vendo no Facebook, clica em curtir na minha página, compartilha com pessoas que vão gostar desse vídeo. E tamo junto. Aprende a usar a melhor parte da conexão. Você vai mudar a sua vida. Valeu! Até o próximo! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto